Alunos da Academia da Coopostos realizaram mais uma campanha de arrecadação de presentes de Natal para o lar dos velhinhos aqui de Poços. A ação acontece desde 2014 e de lá pra cá, muitos foram os atendidos que foram agraciados pelos presentes. Em 2022, foram 97 arrecadações. Eles mandam uns cartões com uma sugestão de presente com o nome do idoso e a idade. E nós distribuímos num varal e os alunos passam, escolhem e cadastram lá pra pegar o dia de entregar, pra entregar aqui pra nos levarmos. E todo ano é assim. E aí fica, é muito bom, a maioria, esse ano infelizmente não teve a foto dos idosos, mas normalmente eles põem a foto do idoso também. A campanha começou na segunda quinzena de novembro. A quantidade e o tempo de arrecadação surpreendeu os organizadores. Em duas semanas o pessoal já adotou todos. Tem muitos que até já esperam. Eles já perguntam quando que vai vir. Até eu tenho que pedir pro asilo acelerar lá, porque eles pedem pra poder fazer essa... Virou quase uma... é um evento do Tai Chi, mas uma tradição nossa da academia fazer isso. Todo ano fazer é muito bom, é um... lógico, a gente tem que estar ajudando sempre, quando a gente pode, mas é uma época que a gente se sensibiliza mais, a gente quer ajudar mais essa época. O seu Sebastião foi um dos alunos que colaborou com a campanha. Apesar de o presente solicitado ser um pouco difícil de ser encontrado nessa época do ano, ele deu um jeitinho pra conseguir atender o pedido. Peguei uma cartinha no varal e a dona pedia uma blusa aberta, de frio, só que como já é verão, foi difícil encontrar. Mas consegui encontrar numa loja afastada aqui da cidade. Deu certo que eles têm vários tamanhos, vários modelos. Eu encontrei um modelo que parece que vai agradar a minha filhada. Assim como a dona Nair, que pela primeira vez participou da campanha. Como é a minha primeira vez, eu passei ali e vi, né, que eu nem sabia desse ano. Aí me senti de pegar pra essa senhora, né, acho que até em 92 anos, foi assim. E ela pediu uma calça. E atrás pra satisfazer o desejo dela. É pena que a gente não vai poder estar lá pessoalmente pra entregar, mas o prazer é muito grande de estar oferecendo, cumprindo o desejo dela, né. Para a assistente social do Lar dos Velhinhos, a campanha é extremamente importante. O transporte dos materiais já começou a ser feito, mas no dia e na distribuição, os velhinhos também vão ter algo especial. Os idosos, eles sempre ficam muito ansiosos, né, esperando a chegada dos presentes. E quando chega, eles ficam muito felizes, ficam muito contentes. A entrega será no dia 22, né, não só a campanha aqui da Copostos, mas nós temos outras pessoas que também colaboram lá com o Lar. Então a entrega das campanhas será no dia 22. Vai ser feito um lanche especial pra eles, né, vai ter a chegada com o Papai Noel também. Então eles ficam sempre muito ansiosos mesmo. Com imagens de Márcio Pinto, Diego de Deus para o Platão.